Perder você assim não é legal, porque eu não almei que a dói, mas eu peço, pensei que fosse fácil te esquecer, E o rei que nunca mais ia te ver, só não sabia que te amava, tanto assim, quando eu olho no espelho, Tão vermelho, de tanto chorar, de tanto chorar, de tanto chorar, de tanto chorar.